Final de tarde desta segunda-feira, estamos aqui na delegacia do município de Epitacolândia para falar do trabalho da Polícia Civil. A Polícia Civil aqui do município prendeu cinco pessoas, sendo quatro maiores e um menor de idade. Eles todos são envolvidos no tráfico de drogas aqui no município de Epitacolândia. E o delegado Sérgio Lopes conversou com a nossa equipe de reportagem, inclusive foi apreendido drogas que estavam com ele aqui no município de Epitacolândia. Na verdade, esse trabalho começou por meio da Polícia Militar. Hoje, durante a madrugada, por volta das duas horas, conduziram alguns deles aqui para a delegacia porque tinha sido encontrado cerca de oito trouxinhas de cocaína em poder dos mesmos. Só que esse grupo já vinha sendo investigado pela Polícia Civil há algum tempo e hoje pela manhã, quando eu cheguei aqui para lavrar o alto de prisão e flagrante, nós realizamos diligência no intuito de prender um outro indivíduo que estava com o grupo ontem à noite e havia se evadido. Então, nós fomos até a residência desse indivíduo e lá nós encontramos uma barra de maconha de aproximadamente 350 gramas. Então, está sendo flagranteado aqui quatro maiores e um menor de idade. Esses indivíduos já vinham praticando o tráfico de drogas aqui em Epitacolândia há algum tempo, inclusive há cerca de 30 dias, quando nós prendemos em flagrante três pessoas ali no bar do cotovelo de posse de um quilo de cocaína, a droga é desse grupo que hoje está sendo preso. Então, é um trabalho de investigação que está continuando, na verdade, as investigações que iniciaram há algum tempo atrás. Nós estamos tirando mais algumas pessoas de circulação aí e trazendo um pouco mais de segurança para a população aqui de Epitacolândia, Brasileia, da região do Alto Acre. Qual bairro eles foram presos? Foram presos ontem em frente ao Mangueirão e hoje o último indivíduo do grupo que estava, que conseguiu fugir foi preso no buraco do Tatu. Todas essas pessoas vão ser encaminhadas agora para o presídio da capital e o menor para a pousada do menor na capital acreana. Da delegacia de Epitacolândia ao Miandrade para o Gazeta Alerta.